4 de dezembro, dia de São João da Macena Rezemos, concedem-nos a Deus encontrar apoio nas orações do presbítero São João da Macena Para que a verdadeira fé, por ele ensinada de modo tão eminente, seja sempre nossa luz e nossa força Por Cristo nosso Senhor, amém São João da Macena, rogai por nós Amém